Olá a todos e bem-vindos à minha cozinha! Hoje eu ensinarei vocês a fazerem um delicioso cuscuz marroquino ou, como eu gosto de dar um drag name a todos os pratos, nosso Cuscuz Laysa Marrocos! Esse prato foi nomeado em homenagem à nossa grande Laysa Minelli, atriz, cantora e dançarina com uma brilhante atuação no filme Cabaré. Bom, mas chega de papo e vamos aos ingredientes. Meu nome é Rita Von Hunty e eu não sou apenas uma drag queen. Além de dublar, dançar, performar e bater o cabelo, Rita boa! Eu também sou mãe de 16 crianças, esposa e do lar. Lavo, passo e cozinho. Eu disse cozinho, seu pervertidinho. Venha comigo provar um tempero drag. Alô, alô, alô! Você sabe quem sou eu? Nós estamos aqui na feira da Vila Madalena para escolher ingredientes assim como eu, bem frescos. Bicha bonita não se esconde, vem a feira, mostra a feminilidade, cara no sol, gente. Daytime drag básico. Nós vamos começar a feira de hoje comprando os ingredientes para o nosso Cuscuz. Laysa Marrocos! Olha, o alho poró. Dalva, esse alho poró está lindo, hein? Fala para o povo de casa, como a gente escolhe um alho poró? O que é um bom alho poró? Ah, é quando ele está verdinho assim, durinho, tá? Mais durinho. Pode deixar com a raizinha para durar mais tempo, né? A gente vai levar um maço só. Gente, e para escolher uma cebola? Como você faz? Você já escolheu uma cebola? Já pegou um cebolão? A gente escolhe assim, olha. É uma cebola que você vê que não está machucada, não está com a casca, né? Em três cores, não tem olho, é importante a cebola não ter um terceiro olho, né? Não ser uma cebola de chernobil, por exemplo. Essa aqui, isso já não está muito bacana, né? Ela está meio machucadinha. Essa aqui parece que trabalhou nas minas de carvão. Não é muito bacana. E agora eu vou escolher... Vilma! Gente, minha amiga está aqui. Como você está? Dá um beijo. Tudo bom? Está boa? Ai, estou ótima. Faz tempo, né? E Vilma, conta uma coisa para a gente. Você cozinha, né? Eu gosto de cozinhar. Mas em casa quem cozinha muito melhor é meu marido. Você está brincando. Ele está aí, ele vai para os peixes. Meu marido, aliás, a primeira conquista foi um prato maravilhoso de massa. Gente, é isso. Quer conquistar uma mulher, aprende a cozinhar, gente. Eu, por exemplo, estou conquistando várias. Estou conquistando várias. Meu look da feira, o que você achou? Muito exótico. Lindo, diferente, maravilhoso, tudo colorido, combina com as frutas e verduras. Vilma, eu vou te dar um beijo, então, que ainda preciso pegar minhas coisas e voltar para casa e cozinhar. Tchau. Dá um beijo. Obrigada, viu? Até a próxima. Então é isso, né, gente? O Tempero Drag está encerrando a feira por aqui. Já achei tudo o que eu precisava. Achei algumas coisas mais. Inclusive, peguei uns telefones aqui. Agora vamos para casa que eu vou ensinar vocês a preparar esses pratos maravilhosos. Périclis! Périclis! Vem, Périclis! Vem! Vem com a mamãe! Périclis! Vem! Vem! Gato filha da puta! Odeio esse gato maldito! Nunca aparece na grava... Ô, gente! Está gravando, não sabe? Pois bem! Vamos aos nossos ingredientes. Temos aqui semolina de trigo. Eu gosto, assim, de um potinho transparente, porque como nós vamos cobrir com água, eu gosto de ver o que está acontecendo, né? O nosso massinho de brócolis. Nossa berinjela. Vocês se lembram as regras para escolher uma berinjela. Optem sempre por cascas não machucadas, de tonalidade brilhante e firme. Mas cuidado! Evitem as grandonas, porque normalmente é tudo anabolizante. Temos aqui a abobrinha. Rita, mas eu não sei quando um legume é firme. Bom, querida, se você não sabe, não sou eu que vou te ensinar, né? A vida ensina. Nós vamos usar pimentões. Aqui nós temos o amarelo, o vermelho e, como eu sou chegada numa pimenta, eu vou substituir o pimentão verde, que você pode usar na sua receita em casa, por uma pimenta mexicana. Assim, eu gosto de uma coisa assim, rai, ia, ia, sabe? Yara, sofia, essas coisas. Bom, então o verde não vamos usar. Temos aqui também um lindo talo de alho poró e as cebolas, que nós vamos usar para dourar os ingredientes. E agora nós vamos à parte mais importante da receita. Pica! Os ingredientes, seu pervertidinho! Ai! Eu gosto de começar sempre pelos pimentões ou as pimentinhas. Nós vamos retirar a tampa. Normalmente, por dentro, eu não uso essa parte das sementes. Então, eu corto ela toda para fora. Gente, cuidado que essa faca corta até pensamento. E nós vamos usar algo em torno disso. Essa é uma receita para umas quatro pessoas. O cuscuz, normalmente, é uma receita muito livre. Tanto é que essa receita que vocês estão vendo aqui, eu não conheço ninguém que faça. Porque é um cuscuz que eu fazia lá em casa, os meninos gostavam. O meu menino mais velho, antes do basquete, falava Mãe, quero comer o seu cuscuz. E eu fazia, né? Porque eu gosto de ver os meninos felizes. Puta merda! Brincadeira, gente. Achou que eu tinha cortado o dedo, né? Não. É só para dar um tônus, assim, muscular. Um exercício cardio-airóbico, né? Que enquanto a gente cozinha, a gente malha. Vamos para o pimentão amarelo. Mesma coisa. Tira-se a tampa. Tiram-se as sementes do meio. Cuidado que essa faca corta até para a louca do Alzheimer. Esquece o que falou, repete tudo de novo. Eu estava aqui pensando, né? Mas por que cuscuz marroquino? Ou cuscuz laiza marrocos, como nós chamamos as drags. E eu fiz aqui uma pesquisa nesse meu cérebro antiquérrimo. E vocês sabiam que o cuscuz marroquino é um prato, assim, da época da Silvete Montilla. É século XIII na África. E ele era super popular no norte da África. Tipo, assim, um prato típico e tal. E com o contato dos portugueses, no século XVI, Portugal adotou o prato. Se solta. Solta esse cuscuz, que malroquino tem no rosto. Bom, gente, ingredientes picados. Nós agora vamos à fase de cozimento. Eu vou aqui pegar um pouco de água. Ai, volume morto da cantareira! Bom, ninguém morreu até agora aqui em casa. Essa água eu vou usar pra cozinhar. A minha abobrinha, a berinjela e o brócoli também. Só que depois eu uso essa água, porque ela fica cheia de vitamina, dessas coisas, tudo. Que as gays de academia adoram. Fica cheia dessas coisas. E aí eu cubro o cuscuz com essa água, que já é uma água vitaminada. Aqui eu tenho um pouco de pimenta branca, também em pó. Mas, gente, eu gosto muito de pimenta. Então, vocês adaptam a receita aí pra vocês. Se você é uma menina moça, mas assim, Ai, minha hemorróida, não posso com essa pimenta. Você se segura, né? Que o cu é seu. Eu não sei como é que é aí na sua casa. Só um segundinho que eu vou lá no forno. Enquanto os nossos legumes cozinham, nós vamos dourar os outros ingredientes em um pouquinho de azeite e sal. Vamos lá. Esse é aquele momento que você precisa de um capacete protetor. Fujam da cozinha! Vai espirrar o óleo fervendo em vocês! Então é isso, gente. Depois que dourar, nós vamos pegar os nossos legumes e dar uma refogadinha aqui também. Mas se lembre, nós não vamos jogar a água fora. É essa água que vai cobrir o nosso cuscuz. Vou pegar os legumes com essa escumadeira. Aposto que você não sabia o nome disso, né? Pois é. E vamos passar os legumes para a frigideira. Hummm! Agora eu vou pegar aquela nossa pimenta verde. Vou jogar aqui. É a hora também para você consertar um salzinho, checar se de pimenta está bom, se você está gostando do tempero. Pega um pouquinho e experimenta. Bom, gente, outro segredinho dessa receita é antes de cobrir o cuscuz, eu gosto de jogar um pouco de tempero baiano nele. Epa, Maria! Sim, vocês ouviram bem. Tempero baiano. Você acha em qualquer loja de tempero, até num desses supermercados grandes. É um preparadinho com alguns temperos moídos e um pouquinho mais de pimenta. Gente, eu sei que vocês ouviram a palavra pimenta várias vezes na receita, mas calma, tá? Não vai ficar nada assim. Jesus Cristo! Ela queimou as nossas amígdalas! Podem confiar. A gente vai derramar essa água que cozinhou os legumes sobre o cuscuz até deixar ele todo molhado. O ideal seja que a gente tenha água para cobrir o cuscuz. Nós vamos tampá-lo ou deixá-lo semi-tampado para que ele absorva toda essa água e possa cozinhar. Hum, agora parece estar pronto. O cuscuz absorveu toda a água. Está bem soltinho. Vamos ao recheio. O ideal é que o recheio se misture bem ao cuscuz para que ninguém seja aquele filho malquisto, né? O filho que a mãe dá sopa e dá um garfo para o coitado. Então, todo mundo tem que ter um tantinho igual de cuscuz com recheio, né? Eu tenho um filho que eu gosto menos o Romildo que é do meu primeiro casamento que Deus tenha o desgraçado morreu de uma morte súbita coitado descobriram chumbinho no sangue dele mas eu normalmente dou cuscuz para ele sem recheio para esse menino porque ai que desgosto para uma mãe filho meu hétero vê se pode mas tudo bem a gente aceita tem que amar o seu cuscuz deve terminar com essa aparência um cuscuz colorido um cuscuz saudável um cuscuz soltinho olha que cuscuz gostoso de mexer não é? aposto que todo mundo em casa está querendo comer o meu cuscuz mas é o cuscuz Liza Marrocos gente respeitem ele e como num passe de mágica nosso cuscuz Liza Marrocos está servido e pronto para ser degustado hummm 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 mas estou sendo possuída pelo ritmo ragatanga é tão gostoso que dá vontade de performar music play e assim chegamos ao final do primeiro tempero drag você que gostou por favor se inscreva no nosso canal curta o comentário gente eu faço isso porque eu sou louca né porque eu não sei nem onde são as coisas mas enfim siga o nosso instagram adicione a gente no flogão seja nosso amigo no orkut nos mande uma direct message no twitter diga-me que sou legal e que você quer ver o meu pé até a próxima o meu pé o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto